O confronto de ideias envolvendo a guerra entre Israel e Hamas é mais uma prova de que a polarização é inimiga dos debates profundos. Nesse contexto, a gente aproveita que junho é o mês do orgulho para falar sobre como a pauta LGBTQIA+, tem sido instrumentalizada durante esse conflito que já se estende por mais de oito meses. Eu sou Nita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. E eu sou Amanda Hatsiri, estudo psicanálise e cultura judaica e sociedade israelense, e é isso, gente. Toda hora a gente ouve alguma coisa como, ah, não dá para apoiar a causa excepcionista, por exemplo. Ou, do outro lado, vocês não sabem o que acontece com LGBTs em Gaza. Mas será que esse tipo de argumentação faz algum sentido para discutir esse tema espinhoso, super difícil, a gente chamou a Daniela Weiner, ela é escritora, editora e uma das coordenadoras do Gavá, coletivo judaico LGBTQIA+, do IB. Bem-vinda mais uma vez, Dani, você é sempre muito bem-vinda, sempre contribui muito aqui com o nosso podcast. Bom dia, Nita, bom dia, Amanda, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui do podcast de vocês, que eu sou fã. Bom, gente, a gente já quer deixar claro que a Dani é uma das coordenadoras do Gavá, ela pode, no fim, ela vai explicar um pouco melhor sobre os projetos do Gavá, fazer alguns convites para vocês, mas hoje quem está aqui não é instituição Gavá, é a Dani enquanto pessoa, dando as opiniões pessoais dela, então vamos fazer essa separação. Dani, antes de tudo, queremos ouvir como você está, como você tem se sentido enquanto uma mulher judia, lésbica, que acredita em dois estados, algo mudou na sua convivência com determinados grupos dentro e fora da comunidade judaica, desde que essa guerra começou? Bom, eu, como, enfim, uma mulher lésbica e judia, sinto uma certa apreensão, quando acompanho as redes sociais, de me colocar publicamente, como judia, como lésbica, ou então até no momento de tentar fazer parcerias com outros coletivos, sinto uma certa apreensão, mas não tenho encontrado na prática nenhum problema nesse sentido. Essa é a minha experiência pessoal. Mas sei de pessoas próximas que, enfim, queriam ir para a parada LGBT em São Paulo e ficaram muito apreensivos, procuraram a gente do Gavá, inclusive, e a gente também ficou um pouco sem saber como agir, e que tiveram problemas na parada LGBT em São Paulo de levar a bandeira de Israel ou então levar aquela bandeira do arco-íris com a estrela de Davi no meio e de serem insultadas, sem serem vaiadas, de serem proibidas de colocar a bandeira de Israel. Então, sei que aconteceu isso com uma pessoa próxima. Então, é um terreno periclitante que podem ter alguns campos minados, mas que eu acho que não é também uma coisa generalizada, digamos assim, mas que eu acho que é importante a gente destranchar um pouco o que está acontecendo. Acho que ao longo desse episódio a gente vai conseguir fazer isso. E, bom, como a gente disse na introdução, a gente vai falar justamente da instrumentalização da pauta LGBTQIA+, no contexto da guerra entre Israel e Hamas. Quando a gente chegou com o convite, inclusive, para participar desse podcast, você já tinha parado para pensar nesse assunto? Já era uma questão que estava rolando no coletivo ou em outros coletivos dos quais você faz parte? Você já era uma pauta que estava em discussão, tem aparecido por conta também da guerra. E se esse uso da pauta LGBTQIA+, durante a guerra, tem chamado a atenção de alguma forma também, não só dentro da comunidade judaica, mas fora, né? Bom, antes de receber esse convite aqui para participar do podcast, eu vim acompanhando já a situação da guerra e principalmente como é que a esquerda tem se posicionado, tanto dentro da comunidade judaica quanto fora da comunidade judaica. E são pautas que eu acho que se misturam, a pauta da esquerda e a pauta LGBT. Hoje em dia, muitos ativistas pro-palestina são LGBTs também, estão dentro dos movimentos LGBTs. Então, é uma pauta que se mistura. Então, como eu não vinha prestando especialmente atenção no que estava acontecendo no movimento LGBT, mas estava acompanhando o que estava acontecendo na esquerda, então, mas a partir desse convite também procurei entender melhor o que está acontecendo dentro do movimento LGBT. Dani, vou aproveitar só para fazer uma pequena introdução, né? Para quem não está tão familiarizado com esse contexto, que muito dentro das universidades norte-americanas a gente tem visto bastante essa questão, né? Essa intersecção entre os temas de ser LGBTQIA+, e ser anti-sionista, de ser pró-palestina, etc. Tem muitas placas, né? Queers for Palestine, tem até um coletivo com esse nome, que prega exatamente esse boicote a Israel e também chama as paradas do orgulho em Israel de pinkwashing. Só para todo mundo estar na mesma página, o que é pinkwashing é a ideia de que Israel mobiliza o tema LGBTQIA+, essa pauta da diversidade de gênero e de sexualidade em prol de maquiar crimes de guerra e opressão contra os palestinos. Então, vamos começar falando sobre isso, Dani, mas também quero que você entre no assunto pessoal, de como você se sente quando você ouve essas acusações de pinkwashing. Tá bem. Vou voltar aqui um pouco no tempo, porque é o seguinte, é possível que esses governos de direita israelenses, né, que já estão há muito tempo governando em Israel, tenham feito pinkwashing. É possível. Porque, por exemplo, em 2005, o governo do Ariel Sharon, ele lançou uma campanha chamada Brand Israel, que queria retratar Israel como um país relevante, moderno, ocidentalizado, com direitos humanos e direitos LGBTs avançados, em comparação com um entorno árabe que seria mais atrasado, que seria mais violento e, enfim, homofóbico. Teve uma outra campanha também, em 2010, que aí, se eu não me engano, já era Netanyahu, que foi uma campanha de turismo que acabou sendo financiada pelo governo. É uma campanha massiva que colocava Tel Aviv como um grande destino LGBT internacional. E aí saíram diversas matérias em revistas, como a Out, revistas de turismo, revistas para público LGBT, colocando Tel Aviv como um grande turismo gay, um grande destino gay. E aí, então é isso. É possível que esses governos de direita tenham feito pincóche. Se foi algo deliberado para legitimar que os direitos humanos palestinos fossem violados, isso, enfim, não temos como saber o que aconteceu lá no alto escalão desses governos, mas é possível que tenha se criado esse discurso como se fosse uma guerra da civilização contra a barbárie, que é um discurso que legitima a violência, que ignora tanto a existência e a agência das pessoas queer palestinas e o movimento queer palestino, como também ignora a luta do movimento LGBT dentro de Israel, de pessoas judias, como também ignora a homofobia que ainda existe em Israel. Então, mais ou menos aí desde os anos 2000, aqui o movimento LGBT vem acusando Israel de fazer pincóche. Então, quais são os problemas que tem aí? Primeiro, é absolutamente legítimo criticar Netanyahu, o governo, enfim, pedir pelo fim da guerra, pedir pelo estabelecimento do Estado palestino. Importante, se revoltar, enfim, contra as mortes dos civis em Gaza que estão acontecendo, é necessário. Mas quais são os problemas especificamente desses discursos que surgem no movimento LGBT, de maneira geral? É que as fronteiras ficam borradas. A gente não sabe até que ponto são críticas legítimas ou até que ponto já está recaindo em antissemitismo. Então, por exemplo, fala-se muito em sionistas, que sionistas fazem pincóche. Aí começa então o problema. Quem são os sionistas? O que você está entendendo por sionismo? Será que esse discurso traz implícito que é um discurso que está deslegitimando o direito à autodeterminação do povo judeu? Então, porque algumas pessoas talvez façam pincóche? É um outro discurso também que surge, que é muito complicado. Essa confusão entre o que é o governo de Israel, o que é o Estado de Israel, o que é a população israelense. Então, quando eles acusam que o Israel faz pincóche, calma, é o governo que está fazendo pincóche, porque se eles acusam que o governo de Israel está anulando a luta da população LGBT israelense, eles também estão anulando a luta da população LGBT israelense quando generalizam. Israel faz pincóche, principalmente quando proíbem israelenses ou pessoas judias de participarem das paradas. Enfim, isso eu vou falar também daqui a pouco. Outro discurso que é problemático, quando se canta, um discurso que aparece muito, Palestina livre do rio ao mar. Será que isso traz implícita uma ideia, então, de limpeza étnica do povo judeu lá daquela terra? Outro cartaz que tem aparecido agora nas paradas LGBTs lá nos Estados Unidos. Globalizem a Intifada, Vida Longa a Intifada, também causa uma certa preocupação, porque globalizar a Intifada significa o quê? Atacar as comunidades judaicas que estão fora de Israel. Além disso, aqui na parada LGBT de São Paulo, eu vi uma foto, eu não sei até que ponto essa foto é uma fonte confiável, não sei se aconteceu mesmo, mas é bem possível que tenha acontecido, uma bandeira do Hamas na parada LGBT de São Paulo. Então, os organizadores da parada, lá dos Estados Unidos, que foram muito pressionados, eles falam, bom, é uma minoria que é radical. A gente não quer ser antissemita, não é antissemita, não é a favor disso. Mas o fato é que está vazando, está aparecendo, está confuso. Então, é justamente por isso que é importante que essas organizações se coloquem também contra o Hamas, que denunciem também as arbitrariedades do Hamas. Enfim, está criticando o Netanyahu, ele está sendo acusado agora de crime de guerra, mas o Hamas também está sendo acusado. Enfim, o Hamas também é LGBTfóbico. Então, para dar um exemplo aqui do que está acontecendo agora na organização da parada LGBT de São Francisco. São Francisco foi o lugar onde aconteceu o Stonewall, que, enfim, foi o evento que ocasionou, que, inclusive, esse mês foi escolhido como o mês do orgulho. A comunidade judaica de lá organizou para colocar um carro na parada LGBT de São Francisco. E não foi permitido que esse carro se inscrevesse. Eles deram o argumento de que as inscrições já tinham se encerrado. E aí, só que a organização da parada, a parada vai ser agora dia 30, então isso está em andamento. A organização soltou um comunicado dizendo que, assim, gente, não vai ter carro israelense na parada, e todas as organizações pró-palestinas são bem-vindas, falando isso. E aí, as organizações LGBT e judias se impressionaram. E aí, eles soltaram agora um outro comunicado dizendo, olha só, para a gente ser bem claro, todo mundo é bem-vindo, judeus são bem-vindos, israelis são bem-vindos, palestinos e muçulmanos também são bem-vindos. Eu não sei se vai ter o carro ou não, acho que não, mas não sei se vai ter. E essa parada vai ser agora dia 30, então acho que isso ainda vai se desdobrar. Então, só para dar um exemplo, né, de algo que, assim, está acontecendo. Então, eu acho que, assim, na minha opinião é muito importante que esses espaços, eles... Que tenha limite, né, primeiro, assim, o que pode, o que não pode, vai ser a favor da causa palestina, que é algo legítimo, mas não pode antissemitismo, vamos criticar também o Hamas, vamos estabelecer limites aqui. E é importante, principalmente, eu acho que essas paradas passem uma mensagem clara de que, assim, todo mundo é muito bem-vindo, inclusive pessoas LGBT judias e pessoas LGBT israelenses. Sim, né? É um boicote não tão velado, né? Então, acaba esbarrando nesse antissemitismo que, infelizmente, é uma coisa que a gente vê não só na parada de São Francisco, como você exemplificou, mas eu também vi essa imagem, né, da bandeira do Hamas aqui na parada de São Paulo e, aproveitando esse gancho aí, né, teve um ponto que chamou a atenção, né? O Gavá, todo ano, participa do bloco Gente de Fé, que é um bloco ali interreligioso, né, que acontece um dia antes da Parada do Orgulho em São Paulo, né, com pessoas de diversas religiões. E esse ano, entre as bandeiras, tinha uma bandeira da Palestina, não tinha a bandeira de Israel, mas tinha uma bandeira do arco-íris com uma estrela de Davi no meio. Queria que você comentasse um pouco sobre essa inclusão, essa união, né, a gente, enfim, acaba participando também, vai um pouco pra esse âmbito do interreligioso, né, algo talvez onde role um dia, há mais possibilidade de um diálogo, né, sem esses atritos. Queria que você comentasse um pouco mais. Sim. Eu acho, antes de tudo, que aconteceu aí também uma desorganização, porque eu acho que talvez ninguém está muito preparado, né, para lidar com esse assunto, assim. Mas o que aconteceu? Parece que a organização do ato interreligioso, que aconteceu em São Paulo, né, foi acho que um dia antes da Parada LGBT, tinha proibido que se levasse bandeira da Palestina e bandeira de Israel. Era essa a combinação. E aí, enfim, era um grupo de WhatsApp e acabou acontecendo algum atrito ali. Teve uma menina que chegou na hora do ato interreligioso e ela tinha levado a bandeira da Palestina. Então, é porque tem... E aí, tem duas bandeiras, né, tem a bandeira do lado judaico, tem a bandeira de Israel e tem uma bandeira que é uma bandeira do arco-íris com a estrela de Davi no meio. Então, a princípio, ia poder ter os símbolos religiosos, mas não ia poder ter as bandeiras nacionais. Mas essa menina acabou levando e aí o representante do Galvá que estava lá, ele não levou porque a combinação era não levar e acabou recebendo, como eu falei, insultos e vaias. Para ele foi uma experiência difícil e no final das contas ficou então a bandeira com a estrela de Davi e o arco-íris no fundo, mas não a bandeira de Israel, não. E na foto que apareceu com todos os símbolos que estava todo mundo, estava essa menina que tinha levado a bandeira palestina que estava também, a gente só viu depois com uma camiseta, que era uma camiseta que, enfim, que incentivou, dentifada, né, incentivando a dentifada e tal. Então, foi isso que aconteceu. E eu acho que das próximas vezes a gente tem que estar mais preparado para que antes, porque esses atos são extremamente importantes, assim, são um dos únicos espaços onde a gente pode ficar seguro e onde a gente pode experimentar a convivência pacífica, sabe? A gente pode experimentar esse contato com as alteridades. Então, a gente precisa preservar esses espaços. Então, acho muito importante que ano que vem, ou nos próximos, a gente esteja preparado para isso, para que não se levem bandeiras nacionais, sabe? Vamos com a nossa religião, com a nossa fé, com a nossa identidade. É frustrante, né, Dani? Porque deixa de ser um espaço seguro, um lugar em que todo mundo deveria se sentir identificado, em que tem outros, outras intersecções, né, de união, e acaba virando esse conflito, né? Então, e de certa forma uma violência. Até gostaria de ouvir você falar um pouco sobre essa disparidade, um pouco, porque eu acho que nunca, jamais, em hipótese nenhuma, se aparecesse um judeu lá falando Israel livre e do Rio ao Mar, essa pessoa seria chincalhada, né? Então, como você vê essa disparidade de cobranças dentro do movimento LGBT? Óbvio que a gente sabe que isso não acontece só no movimento LGBT, mas é dentro do contexto aqui do nosso episódio e da nossa conversa, né? É, inclusive, só fazer uma observação que, assim, no ato interreligioso também tiveram muitas pessoas que, assim, ficaram felizes com a presença, enfim, dos representantes do Gavá que foram lá, falaram, poxa, a gente sabe que o momento está difícil, mas a gente está muito feliz que vocês estão aqui. Então, eu quero fazer essa ressalva, assim, de que também tem pessoas muito inclusivas e acolhedoras. Então, essa disparidade, assim, eu vejo principalmente, assim, eu fico me perguntando um pouco, assim, gente, a Rússia, que a situação dos LGBTs na Rússia é terrível, a Rússia está invadindo a Ucrânia, causando um enorme transtorno àquela população e não vejo nenhuma crítica em relação à Rússia. Isso também gera um certo, uma certa confusão na nossa cabeça. Bom, a gente é a favor dos direitos humanos, a gente é a favor dos direitos LGBTs, a gente é a favor da vida, a gente pode criticar o governo de Israel, a gente pode pedir o fim da guerra para que morte civis em Gaza não aconteçam, que é importante, mas, assim, por que, né, dois pesos e duas medidas, assim, e principalmente isso também, assim, como compreender que não se critique a violação dos direitos humanos das pessoas LGBTs nos territórios palestinos, né, então, eu acho que, para mim, pega muito essa sensação, né, de dois pesos e duas medidas, que, de novo, gera essa confusão até que ponto é um antissemitismo ou até que ponto é uma crítica legítima, que, para a nossa subjetividade, a gente não... É difícil, né, como é que você vai lidar? É um pouco similar ao que acontecia com o fato do próprio, enfim, racismo no Brasil ser algo velado por tanto tempo, o Brasil tentar ser um país que, enfim, tentou passar um discurso de embranquecimento, né, então, para a subjetividade que está experimentando o racismo, o antissemitismo, isso fica um pouco confuso, né, você já não sabe quem exatamente é o seu amigo, quem é o seu aliado, não vai ficar como eu sinto. É, não, é eu falando por mim também, é algo que eu sinto, assim, e que se intensificou, na verdade, com o 7 de outubro, mas que, na verdade, sempre existiu, acho que você está mais crachado, assim, nessa sensação de você não saber mais quem é aliado, né, e, assim, grupos de minorias das quais você sempre foi aliada, então, é bem complexo, né, e, assim, não só agora, olhando, assim, para dentro da comunidade judaica, né, tem uma argumentação que é usada de forma repetitiva, que é essa chacota, né, que acabam fazendo, muitas pessoas fazem, né, com o pessoal, assim, pro palestino, né, falando, ah, experimenta ser gangazos, para ver como que é, vai lá com o Hamas, para ver o que eles fazem com você, né, e a sua bandeira, e por aí vai, o que você acha também, né, desse tipo de situação, desse tipo de comentários? É, então, é um comentário que me incomoda bastante também, né, porque é bastante desrespeitoso, principalmente com a população palestina, LGBT, e, enfim, se, eu acho que a gente poderia, eu tinha pensado até um pouco isso, de a gente falar um pouco, como a gente está falando da instrumentalização, falar um pouco também, então, o que acontece de fato, como é que é a situação dos LGBTs em Israel, e como é que é a situação dos LGBTs palestinos, então, assim, é dramática, a situação dos LGBTs palestinos é dramática, tanto nos territórios ocupados, né, nos territórios palestinos, em Gaza, nessa Jordânia, como também os palestinos LGBTs que estão em Israel, passam por uma situação muito difícil, então, é, é difícil, assim, saber exatamente o que acontece dentro da faixa de Gaza, mas, é, o que a gente sabe, enfim, é que o Hamas, ele é um, um grupo fanático, religioso, enfim, que, que não, não aceita a homossexualidade, então, a, a cultura é uma cultura muito conservadora, então, ao mesmo tempo que você tem pessoas que experimentam uma homofobia, talvez um pouco similar era o que muitas famílias, pessoas LGBTs de famílias conservadoras experimentam, acabaram saindo de lá, enfim, a família não aceitou, saíram de lá, foram para os Estados Unidos ou para algum outro país e, enfim, viveram sua vida, existem essas pessoas que viveram, digamos assim, uma homofobia mais leve, como também existem muitas pessoas que passam por uma situação de que uma vez que elas saem do armário, membros da própria família tentam matá-la, então, é uma situação que acontece, eu não sei te dizer a quantidade exatamente ou qual é a proporção, mas essas pessoas acabam tentando ir para Israel, são as pessoas que estão numa situação realmente de risco de vida, então, tentam atravessar a fronteira. E aí, em Israel, também encontram uma situação muito difícil porque, enfim, principalmente nos anos mais recentes, o controle e a paranoia em relação aos palestinos aumentou, então, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de conseguir um visto de residência permanente em Israel, elas não conseguem também direito a usar o sistema de saúde, não conseguem abrir conta no banco, não conseguem o visto permanente, então, elas não conseguem a permissão para trabalhar, então, muitas vezes, elas acabam caindo na prostituição, caindo no submundo, em situações muito precárias, elas conseguem um visto que é temporário, mas que tem que renovar mais ou menos a cada um mês ou dois meses, então, não é fácil, e elas ficam ali tentando conseguir vistos para ir para outros países, mas que é algo que demora, porque aí, o que acontece também, é uma situação que é muito conhecida em Israel, muito debatida no jornal, que a gente aqui não tem tanto conhecimento, mas que é muito conhecido também na sociedade israelense, que assim, pessoas do exército procuram homossexuais, LGBTs, palestinos, para fazer, fazendo um tipo de chantagem, para que eles se tornem espiões para Israel, então, se eles fornecerem informações, eles acabam conseguindo algumas vantagens, como o visto de residência permanente, se eles também estão em Gaza, nesse Jordânia, e o exército israelense fica sabendo que eles têm contatos ali importantes, também procura eles para fazer chantagem, do tipo, o seu familiar está precisando de um atendimento médico para câncer, você vai ter esse atendimento médico, se você fornecer algumas informações para a gente, então, é sabido, e é sabido em Israel que isso acontece, e o que acaba acontecendo é que se essas pessoas, quando se declaram LGBTs, nesses lugares, elas já são imediatamente vistas como traidoras, ah, então você é LGBT, então você é espião para Israel, tem inúmeros casos do Hamas ter, tipo assim, não sei exatamente, acho que foi mais ou menos ali por volta de 2016, eu não sei exatamente o ano que tem essa informação, mas que em 72 horas assassinou, assim, sumariamente, não sei quantas pessoas acusadas de serem LGBTs e que espionavam para Israel, entendeu? Então, ficou muito confuso porque para eles também se tornou, assim, para o Hamas também se tornou uma ferramenta acusar o LGBT de ser espião, então espanca, então agride, então essas pessoas ficaram numa situação muito delicada, né? E aí também eu acho importante falar mais duas coisas, primeiro, de movimentos LGBTs palestinos que existem em Israel e também falar algo muito importante que, assim, a Agudá, que é uma organização LGBT muito antiga em Israel, a mais antiga e a mais importante, ela também procura dar assistência hoje em dia, acho que isso é uma informação de 2022, que haviam cerca de 60 pessoas LGBTs palestinas em Israel lutando para conseguir um asilo, para conseguir residência e tem organizações judaicas, né, israelenses que procuram apoiar essas pessoas, Agudá conseguiu um visto para essas pessoas permanecerem para 35, conseguiu ajudar 35 dessas pessoas, mas também lutam contra, enfim, o sistema judiciário, contra o segmento religioso, ultra-religioso em Israel, então também é uma luta muito difícil para Agudá, né? E existem duas organizações palestinas LGBTs importantes, que é Al-Qaos, eu não sei pronunciar, é árabe, a palavra árabe para arco-íris, foi fundada em Jerusalém em 2001 e principalmente porque assim como a gente tem a nossa interseccionalidade da nossa identidade judaica e LGBT brasileira, no meu caso, para essas pessoas era muito importante elas poderem ser LGBTs e serem palestinas, a identidade palestina para elas era algo muito importante para reclamarem para si, que não encontravam muito espaço para falar sobre isso, então essa Al-Qaos foi a primeira associação LGBT palestina, ela depois expandiu atividades, foi fundada em Jerusalém, expandiu atividades para Raifa, Jaffa, eu não sei se é a Jaffa que se fala, e para outros territórios também, inclusive para a Cisjordânia, mas a autoridade palestina expulsou a Al-Qaos da Cisjordânia em 2019, então acho que também é importante falar isso, mas essa organização procura produzir materiais em árabes porque não havia nenhuma representatividade, qualquer pessoa palestina, tanto em Gaza, quanto na Cisjordânia ou em Israel, queria se entender como LGBT, não tinha nenhum material, então começaram a produzir material em árabe, a fazer eventos, e a outra organização também, que é muito interessante, e também são organizações que também lutam contra a ocupação, é importante falar isso também, em 2002, a SWAT, que eu também não sei pronunciar, mas que significa vozes em árabe, e que ela surgiu como uma sessão de mulheres lésbicas dentro de uma organização feminista chamada CAIWAN, que é também uma organização feminista palestina, em Haifa, então, produzem muitos materiais em árabe, especificamente para o público de mulheres lésbicas, e dá apoio, as pessoas palestinas LGBTs procuram essas organizações para receber apoio também, elas já têm o visto de residência permanente em Israel, elas já são consideradas cidadãs israelenses, reclamar a identidade palestina para elas é algo muito importante também, e lutar contra a ocupação também é importante, e desde 2015, elas organizam o Kuz Queer Fest, que é o primeiro festival de cinema LGBT palestino, então, que é algo também muito interessante, chamam pessoas para fazer debates e fazem parcerias com organizações da sociedade civil israelenses, então, enfim, era um pouco isso, eu acho, para mapear um pouco, como é que é. Excelente, e Dani, queria complementar aqui que faz um tempo que a Daniela Cresch, nossa correspondente em Israel, escreveu um texto, era falando um pouco mais, não, acho que nesse caso era sobre uma mulher que não se identificava como uma mulher hétero, e era de uma família árabe, vivia numa família árabe dentro de Israel, e ela foi morta por um membro da própria família, também tem essa questão que os árabes israelenses, eles moram em vilas, uma coisa um pouco separada em muitas situações, e o próprio governo de Israel, especialmente hoje, está negligenciando a questão da violência nesses espaços, porque o ministro da Segurança Nacional é um radical extremista de direita, Itamar Ben-Vir, que não poderia ligar menos para os árabes, no caso, não vou nem falar, na verdade, o que ele deseja, para a população árabe de Israel, mas isso também é muito importante, porque dentro de Israel existe essa questão dos árabes que são partes de dissidências sexuais, ou que, entre mil aspas, vão contra a honra, tentam contra a honra da família, tendo relações amorosas antes de casar e coisas desse tipo, não estão protegidos pela segurança israelense, supostamente eles estão protegidos pela lei, mas isso não se faz cumprir, então esse também é um ponto super importante, então também não adianta muito essa pretensa argumentação de, vai ver se é legal seguir em Gaza, se quem é árabe israelense está dentro de Israel também não tem essa proteção, acho que esse é um ponto que também é muito importante. Sim, é importante falar isso, inclusive falar desse governo atual, que é o governo mais de direita, mais radical que já teve em Israel, o Smotrich, que você mencionou, ele fala declaradamente que ele é um homofóbico orgulhoso, então, e que a base dele, os eleitores dele não estão nem aí se ele falar mal da comunidade LGBT, tudo que ele puder fazer para impedir o avanço dos direitos LGBTs ele vai fazer, o que ele puder fazer para tirar esses direitos ele também vai fazer, ele já falou, e que a base dele é isso, está muito mais preocupada com o que ele vai fazer com os árabes do que o que ele vai fazer com a população LGBT, e esse segmento ultra-religioso é um grande problema para a população LGBT de forma geral em Israel, assim, são os grandes algozes, né, digamos assim, e várias pessoas que estão nessa atual coalizão do Netanyahu já falaram coisas horríveis, inclusive teve uma pessoa que já falou aqui a população LGBT judia-israelense representa um perigo maior para Israel do que o Hamas e o Hezbollah, então, eu acho muito importante também da gente falar, assim, do que representa para a comunidade LGBT esse segmento conservador e religioso em Israel. Sim, total. E Dani, para a gente encerrar, acho que você trouxe muitas questões importantíssimas, mas uma reflexão que eu acho que é bem importante, é ter algum jeito de a gente falar sobre as pessoas LGBT que é a mais no contexto da guerra, tem jeito, a gente falou até aqui, sem ser de forma a instrumentalizar essa pauta só para caber nos nossos próprios argumentos? Sim, eu acho que tem como a gente falar que é buscando sempre informação, assim, eu acho que quanto mais a gente procura saber e ser fiel o máximo possível aos nossos valores e do que a gente concorda e do que a gente não concorda do que são valores humanos mesmo, de dignidade humana e se informar principalmente, porque eu acho que a instrumentalização ela vem muito da ignorância dessa polarização que toma conta das redes sociais, então, quanto mais a gente sabe do que está acontecendo, que é o que a gente está tentando fazer aqui, enfim, até outros assuntos que a gente também poderia falar, entender melhor como é que a situação dos LGBTs israelenses de fato em Israel, como é que essa luta deles, que é apagada também pelos discursos de pinkwashing, de apisação de pinkwashing, e quais são os desafios também que os LGBTs ainda enfrentam em Israel com o crescimento desse segmento religioso, que, enfim, é uma grande ameaça para LGBTs de qualquer etnia, de qualquer fé, tanto para os LGBTs palestinos, quanto para os LGBTs judeus, enfim, católicos, esse avanço do fanatismo religioso em todas essas religiões monoteístas é algo extremamente preocupante, que a gente está vendo aqui no Brasil também, o segmento, enfim, evangélico, que está entrando na política com muita força, já entrou, então, acho que é isso, acho que a gente pode sim e deve falar dessa pauta sem instrumentalizá-la, é importante para a nossa sobrevivência. Com certeza. Dani, a gente finalizou a nossa entrevista, mas eu vou abrir aqui esse espaço para você fazer dois convites para quem está ouvindo a gente, para o Shabat do Gavá, que vai acontecer nesta sexta-feira, esse episódio está sendo divulgado na quarta e na sexta-feira tem o Shabat no Rio de Janeiro, e também para você contar da campanha de arrecadação para a Matzeivada Roseli Rotti, então, espaço aberto para você. É isso, gente, nessa próxima sexta, dia 21, é um Shabat feminista, Shabat da lua cheia, mas é uma cerimônia importante, é uma cerimônia para todos, é importante que também os homens compareçam, as crianças podem ir também, a gente quer fazer um Shabat com uma abordagem feminista, uma abordagem LGBT também, vai ter uma palestra, uma fala, um bate-papo com a Júlia Miara, que é filósofa, professora, fala sobre esse assunto, também vai ter a participação musical da Tamara Steinman, que é a musicoterapeuta, a cantora, e vai participar da nossa celebração de Shabat, vai ser na Praia da Urca, a partir de 18h30, então, está todo mundo convidado, e também queria falar da nossa campanha que a gente está fazendo para, enfim, homenagear a memória da Roseli Roth, que foi uma grande ativista lésbica brasileira, que era judia, a gente descobriu, enfim, existem vários buracos ainda do que a gente tem de informações sobre a vida dela, mas a gente descobriu onde ela está enterrada, que é no cemitério judaico de Vila Rosalia, velho, aqui no Rio de Janeiro, e foi, enfim, muito, muito revoltante chegar lá e ver que não havia uma lápide, então, a gente iniciou essa campanha para arrecadar fundos, para colocar uma matzeiva no túmulo da Roseli, e, por favor, contribuam, vão no Instagram do Gavá para obter mais informações. Muito bom, gente, importante, assim, tanto convite para o Shabat, que é uma oportunidade de se reunir ali, encontrar essa assonância, enfim, o diálogo onde, esse espaço onde o diálogo é possível, e a campanha da Matzeiva, assim, está repercutindo de forma muito bonita, assim, então, quero parabenizar toda a movimentação do Gavá, do coletivo, por essa campanha, e é isso, vamos contribuir. eu te agradeço muito, Dani, por ter aceitado o nosso convite, suas contribuições são sempre, assim, incríveis aqui no nosso podcast, e dizer que você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda e Anitta, pelo convite, eu adorei, acho que é um papo super importante, acho que é uma conversa que a gente precisa começar a fazer mais, um debate que a gente precisa fazer mais aqui no Brasil, especialmente, e queria agradecer a vocês pelo convite, é sempre uma honra participar aqui do podcast de vocês. Obrigada, então, para quem está ouvindo a gente, a gente conversou com a Daniela Weiner, ela é uma das coordenadoras do Gavá, coletivo judaico LGBTQIA+, do IBI, também escritora e editora. Dani, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez, e lembrando a todo mundo que vocês podem deixar os comentários de vocês no Spotify, ou podem também escrever um e-mail para eeucomisso, arroba institutobrasilesrael.org e nosso podcast está em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IBI e o Gavá nas redes sociais e a gente se encontra na quarta-feira que vem. Tchau!